Agora a gente dá uma parada com as notícias policiais para falar de saúde. Em Governador Valadares, uma parceria da Prefeitura por meio do Sistema Único de Saúde e uma universidade oferece consultas de graça a pacientes que precisam passar pelo atendimento de um fonoaudiólogo. Eu gostei dessa ideia. A reportagem está aqui, pode balançar. A clínica de fonoaudiologia oferece atendimentos gratuitos para a população de baixa renda. O ambiente faz parte de um projeto criado em 2020 pelo curso e recebeu toda a estrutura neste ano. O objetivo é proporcionar aos alunos a experiência do atendimento ao público e prestando assistência à comunidade. Por estágio, nós estamos contabilizando em torno de 15 a 20 pacientes. Há espaço, há demanda ainda para ser preenchido e nós ainda temos vagas. Caso as pessoas que estiverem nos assistindo tiverem a necessidade, nós ainda contamos com espaço físico para atendimento. A clínica atende em média quase 100 pacientes por mês. As especialidades são voz, linguagem e fala. Por aqui são realizados tratamentos para gagueira e até atraso de linguagem. O próprio autismo que é muito comentado hoje, a dislexia também, pensando nas dificuldades de aprendizagem. Nós temos também um eixo que cuida da audição, que é a audiologia. E por fim eu posso destacar a motricidade orofacial, que vai cuidar dessa musculatura facial e oral. Zero, zero, oito, oito, nove, nove, seis, seis. Aos poucos, Petrônio, que tem dificuldade na fala, desenvolve a cada dia. Ótimo, ótimo. Estou sendo muito bem. O que o senhor já aprendeu? Procuro aprender tudo. Jerônimo acompanha o irmão nas consultas. Ele conta que Petrônio teve um AVC. São simpáticos, são atenciosos e ele mesmo também sentiu isso. Ele comentou isso comigo e ele tem respondido bem ao tratamento. Samara está no sexto período do curso de fonoaudiologia. Para ela, os serviços de aprendizado aqui são uma das maneiras de aprimorar os ensinamentos e colocar em prática tudo o que ela aprende em sala de aula. E que é uma coisa um pouco diferente, um pouco mais complexa, que a gente vai estar lidando com o público. E esse primeiro contato, aquela insegurança com o coxinho de querer aprender, de querer executar aquilo que a gente já aprendeu na sala de aula. O Eduardo, que também está no mesmo período, está encantado em poder acompanhar os tratamentos e ver o avanço dos pacientes. E é muito bom ver o trabalho em grupo, né? Trabalho em equipe e ver que o paciente está melhorando. A gente traz esse trabalho com diligência, com empenho, com cordialidade e com muito carinho e respeito ao paciente. Os atendimentos são realizados em parceria com o município. Os interessados devem procurar uma unidade básica de saúde. Então, esses pacientes são encaminhados pelo Sistema Único de Saúde. Então, é interessante, porventura, quem tiver interesse em participar, que procure uma unidade básica de saúde. Se houver a necessidade, é feito o encaminhamento e nós vamos acolher esses encaminhamentos. Belíssima a iniciativa, né? E fono é bom, né? A gente vem pro trabalho com comunicação, tem que ter toda uma disciplina, né? É, evitar café. Graças a Deus eu não fumo, mas fumo faz mal danado pra voz, né? É, pra saúde da voz. Tem que dormir, manejo do sono, viu, Lamonê? O melhor remédio pra voz é dormir, nem que tomar muita água, manter hidratado, né? Pessoal, o negócio de maçã aí, né? Mas é meio uma lenda, né? Maçã, mas é pra ajudar na mastigação, a... Como é que é, Lamonê, o exercício que faz pra negócio de fono de ódio? Você tem que fazer aqui no estúdio? Faz aí. Sinceramente, eu achei que era... No primeiro de que Lamonê me ensinou esse exercício, eu achei que era um jumento. Jumento que canta assim, ó. É, é, faz assim. Não, faz de novo, Lamonê. Como é que é o exercício de voz que eu tenho que fazer? Eu falei, não vou fazer esse nome. Aí ele falou, fala... O rato roeu a roupa do rei de Roma. Um tigre, dois tigres, três tigres. Um tigre triste no trigo, não sei da onde. Ah!